Thomas Edison – A Luz da Inovação e a Jornada do Gênio Criativo Prefácio No resumo a seguir, adentramos o fascinante mundo de Thomas Edison, um dos maiores inventores e visionários da história. Ao longo de sua vida, Edison revolucionou a forma como vivemos, iluminando nossas casas, transformando a comunicação e moldando o curso da tecnologia moderna. Seu legado é vasto e suas contribuições inestimáveis. Neste texto, exploraremos não apenas as invenções icônicas pelas quais ele é amplamente conhecido, mas também as histórias menos conhecidas que revelam sua personalidade curiosa, tenaz e muitas vezes surpreendente. Veremos como Edison personificou a perseverança, a experimentação e o espírito empreendedor, superando desafios e redefinindo os limites da inovação. Ao adentrar na vida de Thomas Edison, convidamos você a testemunhar sua busca incansável pelo conhecimento, sua busca por soluções práticas e sua constante sede de progresso. Ao mergulhar em suas invenções, princípios e até mesmo em suas peculiaridades, é nossa esperança que você encontre inspiração para suas próprias jornadas criativas. Prepare-se para descobrir a mente brilhante por trás da lâmpada incandescente, do fonógrafo e de tantas outras criações que moldaram o mundo moderno. Thomas Edison, o mestre da inovação, aguarda para nos guiar em uma viagem repleta de curiosidades e lições valiosas. Bem-vindo ao universo de Thomas Edison! Thomas Edison foi um dos inventores mais famosos e prolíficos da história. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1847, em Milan, Ohio, nos Estados Unidos. Desde cedo, Edison mostrou um interesse notável pela ciência e pela experimentação. Ele foi educado em casa por sua mãe, aos 12 anos, já tinha construído um pequeno laboratório em seu porão. Aos 16 anos, Edison deixou a escola e começou a trabalhar como telegrafista, onde adquiriu conhecimento sobre eletricidade e sistemas de comunicação. Ele se mudou para diferentes cidades, em 1870, estabeleceu um laboratório em Melo Park, Nova Jersey, que se tornaria um centro de inovação e inventividade. Ao longo de sua carreira, Thomas Edison registrou mais de mil patentes, cobrindo uma ampla gama de campos, desde eletricidade e comunicações até a fotografia e o cinema. Algumas de suas invenções mais famosas incluem o fonógrafo, que foi o precursor dos dispositivos de gravação e reprodução de áudio, e a lâmpada incandescente, que revolucionou a iluminação doméstica e industrial. Edison também teve um papel fundamental no desenvolvimento da distribuição de eletricidade em larga escala. Ele fundou a Edison Electric Light Company, que posteriormente se tornou a General Electric, uma das maiores empresas do setor elétrico do mundo. Embora fosse um inventor prolífico, Edison também enfrentou desafios e fracassos em suas pesquisas. Ele uma vez disse, Eu não falhei. Apenas encontrei 10 mil maneiras que não funcionam. Essa mentalidade perseverante e determinada o tornou um exemplo inspirador para outros inventores e empreendedores. Thomas Edison faleceu em 18 de outubro de 1931, aos 84 anos, deixando um legado duradouro. Sua contribuição para a tecnologia e a inovação moldaram o mundo moderno e continuam a influenciar a maneira como vivemos hoje. Ele é lembrado como um dos maiores inventores da história e uma figura icônica na história da ciência e da tecnologia. Um empreendedor de sucesso. Foi um inventor notável, mas também foi um empreendedor de sucesso. Sua visão e determinação não se limitaram apenas às suas invenções, mas também se estenderam ao mundo dos negócios. Além de suas contribuições revolucionárias no campo da eletricidade, Edison foi fundamental na fundação de várias empresas. Ele fundou a Edison Electric Light Company em 1878, com o objetivo de desenvolver sistemas de iluminação elétrica comercialmente viáveis. Essa empresa se tornou a General Electric, GE, uma das maiores e mais influentes empresas de tecnologia do mundo. Edison também estava envolvido em outros empreendimentos, como a criação da Edison Illuminatin Company, que forneceu serviços de eletricidade para as cidades americanas. Ele foi um dos pioneiros na criação de redes de distribuição de eletricidade em larga escala, o que foi essencial para a adoção generalizada da eletricidade como fonte de energia. Além disso, Edison estabeleceu um laboratório de pesquisa em West Orange, Nova Jersey, conhecido como Laboratório de Pesquisa de Menlo Park. Esse laboratório foi um dos primeiros do tipo e reuniu uma equipe talentosa de cientistas e engenheiros. Foi nesse ambiente colaborativo que muitas de suas invenções e avanços tecnológicos foram desenvolvidos. Ao longo de sua vida, Edison demonstrou habilidades empreendedoras ao comercializar suas invenções e buscar financiamento para seus projetos. Ele foi um dos primeiros inventores a reconhecer a importância da proteção de patentes e fez uso extensivo desse sistema para garantir a exclusividade de suas invenções. Thomas Edison foi uma figura notável tanto como inventor quanto como empreendedor. Sua capacidade de transformar suas ideias em produtos comercialmente viáveis e sua visão de longo prazo para a adoção da eletricidade foram fundamentais para a criação de um legado duradouro. Seu trabalho não apenas influenciou a tecnologia moderna, mas também estabeleceu um modelo para futuros inventores e empreendedores em todo o mundo. Guerra das Correntes Durante a chamada Guerra das Correntes entre os sistemas de distribuição de energia elétrica de corrente contínua, CC, e corrente alternada, K, Edison estava promovendo a corrente contínua como método mais seguro e confiável de eletrificação. No entanto, George Vestingolse e Nikola Tesla defendiam a corrente alternada como sendo mais eficiente para transmitir eletricidade a longas distâncias. Para provar que a corrente alternada era perigosa e mortal, Edison decidiu realizar uma série de demonstrações públicas, onde eletrocutoria cães e até mesmo um elefante usando corrente alternada. Essas demonstrações foram conhecidas como a campanha de eletrização de animais e visavam gerar medo e desconfiança em relação à corrente alternada. No entanto, essas demonstrações acabaram tendo o efeito oposto. Em vez de convencer o público de que a corrente alternada era perigosa, elas começaram a levantar preocupações éticas e humanitárias. A opinião pública se voltou contra Edison, que passou a ser visto como cruel e insensível. Essa história curiosa mostra como a rivalidade entre Edison e seus concorrentes nas Guerras das Correntes levou a ações controversas e inesperadas. Eventualmente, a corrente alternada de Vestingolse e Tesla prevaleceu como padrão para a distribuição de energia elétrica devido à sua eficiência em longas distâncias. Embora essa história destaque um momento controverso na vida de Edison, é importante lembrar que ele também fez inúmeras contribuições significativas para a inovação e a tecnologia, que continuam a ter um impacto positivo até os dias de hoje. Um inventor prolífico Thomas Edison foi um inventor prolífico ao longo de sua carreira, registrando mais de mil patentes. Embora seja difícil estar todas as suas invenções, aqui estão algumas das principais contribuições de Edison para a ciência e a tecnologia. Lâmpada incandescente Edison é conhecido por aprimorar a lâmpada incandescente, desenvolvendo um filamento de bambu carbonizado que permitia a iluminação duradoura e prática. Sua lâmpada elétrica viável tornou-se um marco na história da iluminação. Fonógrafo O fonógrafo foi uma das invenções mais notáveis de Edison. Ele permitia a gravação e a reprodução de sons, usando um cilindro revestido com uma folha de estanho. O fonógrafo foi o precursor dos dispositivos modernos de gravação e reprodução de áudio. Cinetoscópio Edison desenvolveu um dispositivo chamado Cinetoscópio, que permitia a exibição de imagens em movimento. Embora não seja o precursor do cinema projetado, o Cinetoscópio foi um marco importante na história da tecnologia de imagens em movimento. Bateria de níquel-ferro Edison inventou uma bateria de níquel-ferro durável e recarregável, conhecida como Bateria Edison. Ela foi amplamente usada em aplicações industriais e foi considerada uma alternativa avançada às baterias de chumbo ácido da época. Sistema de distribuição elétrica Edison desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de sistemas de distribuição de eletricidade em larga escala. Ele ajudou a estabelecer a infraestrutura para adoção generalizada da eletricidade, incluindo a fundação de empresas como a Edison Electric Light Company, que se tornou a General Electric. Telégrafo automático Edison inventou um telégrafo automático que permitiu o envio de mensagens telegráficas sem a necessidade de um operador humano. Isso ajudou a melhorar a eficiência das comunicações telegráficas. Sistema de gravação de voz Além do fonógrafo, Edison desenvolveu vários aprimoramentos no campo da gravação de voz. Ele inventou o microfone de grânulos de carvão, que foi um avanço significativo na captação de som. Fotografia aperfeiçoada Edison trabalhou no desenvolvimento de processos fotográficos aperfeiçoados, incluindo melhorias na câmera e na película fotográfica. Sistema de telegrafia multiplex Edison desenvolveu um sistema de telegrafia multiplex que permitia a transmissão simultânea de várias mensagens telegráficas em uma única linha, aumentando significativamente a eficiência das comunicações telegráficas. Medidor de eletricidade Edison inventou um medidor de eletricidade, conhecido como medidor de watt-hora, que permitia a medição precisa do consumo de eletricidade. Essa invenção foi fundamental para o desenvolvimento e o uso eficiente da energia elétrica. Câmera de filme Edison contribuiu para o desenvolvimento da câmera de filme, projetando um dispositivo compacto e portátil para capturar imagens em movimento. Embora outros inventores tenham desempenhado papéis importantes no avanço da tecnologia cinematográfica, a contribuição de Edison foi significativa. Sistema de telefonia Embora o crédito pela invenção do telefone seja geralmente atribuído a Alexander Graham Bell, Edison trabalhou no desenvolvimento de melhorias para o sistema telefônico, como o transmissor de carbono, que melhorava a qualidade do som transmitido. Relé telegráfico Edison inventou um relé telegráfico, um dispositivo que permitia amplificar e transmitir sinais telegráficos a longas distâncias, melhorando a eficiência das comunicações telegráficas de longa distância. Impressora elétrica Edison desenvolveu uma impressora elétrica que permitia a impressão rápida de documentos. Essa invenção foi precursora das modernas impressoras elétricas e desempenhou um papel importante na automação de tarefas de escritório. Sistemas de distribuição de energia Edson foi pioneiro na criação de sistemas de distribuição de energia elétrica em larga escala, estabelecendo redes elétricas para fornecer eletricidade a residências, empresas e cidades inteiras. Sua visão e esforços foram fundamentais para a eletrificação do mundo moderno. Máquina de escrever elétrica Edson projetou uma máquina de escrever elétrica aprimorada, que aumentava a velocidade e a eficiência da escrita. Fotômetro Edson inventou um fotômetro, um dispositivo usado para medir a intensidade da luz. Esse dispositivo foi útil em diversas aplicações, incluindo a fotografia e a iluminação. Xixofone Também conhecido como megafone, o xixofone foi uma invenção de Edson que amplificava a voz humana, permitindo a comunicação em longas distâncias sem o uso de fios. Máquina de escrever duplicadora Edson desenvolveu uma máquina de escrever duplicadora que permitia a cópia rápida de documentos. Esse dispositivo foi precursor das modernas copiadoras e scanners. Sistema de transmissão elétrica aérea Edson trabalhou no desenvolvimento de um sistema de transmissão elétrica aérea, que permitia a transmissão de eletricidade a longas distâncias através de linhas suspensas. Isolamento de fios elétricos Edson inventou um método de isolamento de fios elétricos usando uma camada de cera ou parafina, o que melhorou a segurança e a eficiência das instalações elétricas. Gravador de fita magnética Edson desenvolveu um gravador de fita magnética, que permitia a gravação e reprodução de som em uma fita revestida com partículas magnéticas. Detector de minas submarinas Durante a Primeira Guerra Mundial, Edson trabalhou no desenvolvimento de um detector de minas submarinas para a Marinha dos Estados Unidos, contribuindo para a segurança das operações navais. Moinho de minério elétrico Edson inventou um moinho de minério elétrico que processava minério de ferro de forma mais eficiente e econômica, melhorando a indústria siderúrgica. Sistema de comunicação sem fio Edson explorou pesquisas no campo das comunicações sem fio, contribuindo para o desenvolvimento inicial dessa tecnologia. Fotografia colorida Edson trabalhou no desenvolvimento de métodos para fotografia colorida, explorando diferentes processos e técnicas para capturar e reproduzir cores em fotografias. Sistema de energia solar Edson pesquisou e experimentou com sistemas de energia solar para aproveitar a energia do Sol como fonte alternativa de energia. Relógio elétrico Edson inventou um relógio elétrico que usava eletricidade para garantir uma precisão de tempo confiável. Caneta tinteiro elétrica Edson projetou uma caneta tinteiro elétrica, que dispensava a tinta automaticamente enquanto o usuário escrevia, eliminando a necessidade de mergulhar a pena em um tinteiro. Medidor de fonógrafo Edson inventou um dispositivo chamado medidor de fonógrafo, que permitia medir e ajustar a pressão e a velocidade de reprodução em discos de fonógrafo. Alcalina Edson desenvolveu uma pilha alcalina aprimorada, conhecida como bateria Edson Alcalina, que era mais durável e eficiente do que as pilhas convencionais da época. Método de extração de minério Edson inventou um método para extrair minério de ferro a partir de minérios de baixo teor, tornando a mineração mais econômica e eficiente. Catéter urinário Edson projetou um catéter urinário aprimorado, que permitia a remoção segura de obstruções no trato urinário. Microfone de grânulos de carbono Edson aperfeiçoou o microfone de grânulos de carbono, tornando-o mais sensível e eficiente na captação de sons. Vidro fonográfico Edson desenvolveu um tipo de vidro especial, conhecido como vidro fonográfico, que era usado na fabricação de cilindros fonográficos para gravação de som. Thomas Edson registrou um total de 1.093 patentes ao longo de sua vida. Essas patentes abrangem uma ampla gama de campos, incluindo eletricidade, comunicações, som, imagem, energia, química, medicina e muito mais. Sua impressionante quantidade de patentes reflete a vasta gama de interesses e contribuições que ele fez para o mundo da inovação tecnológica. Uma jornada de inovação Em 1879, Edson estava trabalhando no desenvolvimento de uma lâmpada incandescente durável e eficiente. Durante esse período, ele começou a experimentar com diferentes materiais para o filamento da lâmpada. Um dos materiais que ele testou foi cabelo humano. Edson percebeu que cabelos finos e longos, como os de sua esposa, poderiam ser um material promissor para o filamento da lâmpada. Ele pegou uma mecha de cabelo de sua esposa e a colocou em um frasco de vidro para testar sua viabilidade como filamento incandescente. Para seu espanto, o cabelo queimou rapidamente, mas produziu uma luz brilhante e constante. No entanto, Edson percebeu que usar cabelo humano como filamento não era uma solução prática, pois seria difícil obter uma quantidade suficiente de cabelo para a produção em massa de lâmpadas. Embora Edson tenha abandonado a ideia de usar cabelo humano, essa história curiosa demonstra sua abordagem experimental e sua disposição para pensar de forma criativa ao buscar soluções para seus projetos. Ao longo de sua carreira, ele testou inúmeros materiais diferentes antes de encontrar o filamento de bambu carbonizado, que finalmente levou à criação da lâmpada incandescente comercialmente viável. Essa história nos lembra que a jornada de inovação muitas vezes envolve tentativas e erros, e que a disposição para experimentar e explorar soluções incomuns pode levar a descobertas surpreendentes. Sete princípios de Thomas Edson Embora Thomas Edson seja mais conhecido por suas invenções, ele também deixou alguns princípios e ensinamentos que podem inspirar e guiar aqueles que desejam seguir seus passos. Aqui estão alguns princípios deixados por Thomas Edson. Persistência Edson acreditava fortemente na persistência como chave para o sucesso. Ele disse, O gêmeo é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Edson encorajava as pessoas a nunca desistirem diante de fracassos ou obstáculos, mas a persistirem incansavelmente em suas buscas. Experimentação e aprendizado contínuo Edson era um grande defensor da experimentação e da aprendizagem ao longo da vida. Ele encorajava a tentativa de novas abordagens, o teste de hipóteses e a disposição de correr riscos. Edson disse, Não falhei. Apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. Curiosidade e observação Edson enfatizava a importância de ser curioso e observador. Ele acreditava que a curiosidade era um dos motores da inovação e que observar atentamente o mundo ao seu redor era fundamental para identificar problemas e encontrar soluções. Trabalho árduo e disciplina Edson valorizava o trabalho árduo e a disciplina. Ele acreditava que o sucesso era resultado de esforço e dedicação contínuos. Edson disse, Oportunidade está perdida pela maioria das pessoas porque ela está vestida de macacão e se parece com o trabalho. Foco no cliente e na utilidade Edson reconhecia a importância de criar invenções e produtos que fossem úteis para as pessoas. Ele acreditava que o foco deveria estar nas necessidades e desejos do cliente, e que as inovações deveriam ser projetadas para melhorar a vida das pessoas. Colaboração e trabalho em equipe Edson valorizava a colaboração e o trabalho em equipe. Ele construiu um laboratório de pesquisa onde reunia cientistas, engenheiros e inventores talentosos para colaborar em projetos e compartilhar conhecimentos. Empreendedorismo Edson também era um empreendedor habilidoso. Ele entendia a importância de trazer suas invenções para o mercado e estabeleceu várias empresas para comercializar suas criações. Ele incentivava outros inventores a pensarem como suas invenções poderiam ser comercializadas e utilizadas em larga escala. Esses princípios refletem a abordagem de Thomas Edson para a inovação e o empreendedorismo. Sua dedicação, perseverança e busca constante de soluções úteis continuam a inspirar pessoas em todo o mundo até os dias de hoje. A rivalidade dos inventores Durante a Exposição Mundial de Paris de 1889, Edson foi convidado a demonstrar sua lâmpada incandescente para um público internacional. Ele montou um stand onde exibiu suas inovações em iluminação elétrica, incluindo uma grande instalação com centenas de lâmpadas incandescentes. No entanto, durante a exposição, um incidente inesperado ocorreu. Um jovem cientista chamado Nikola Tesla, que trabalhava para a empresa de Edson na época, havia desenvolvido seu próprio sistema de iluminação de corrente alternada, K. Tesla acreditava que a corrente alternada era a melhor opção para a transmissão de eletricidade. Tesla aproveitou a oportunidade para demonstrar seu sistema de iluminação de corrente alternada no stand de Edson. Ele montou uma série de lâmpadas e mostrou ao público como a corrente alternada poderia ser usada de forma segura e eficiente para iluminar espaços. Embora Edson tenha ficado incomodado com a ação de Tesla, esse incidente ajudou a aumentar a conscientização sobre os benefícios da corrente alternada e marcou o início de uma rivalidade entre Edson e Tesla. Essa história curiosa destaca não apenas a rivalidade entre os dois grandes inventores, mas também a importância da competição e do pensamento inovador no avanço da tecnologia. Ambos Edson e Tesla contribuíram de maneiras significativas para o campo da eletricidade, deixando um legado duradouro na história da inovação. Conclusão Ao encerrar nossa exploração do legado de Thomas Edson, podemos afirmar com convicção que ele deixou uma marca indelével no mundo da inovação e da tecnologia. Sua mente brilhante e sua incansável busca por soluções práticas trouxeram à luz uma infinidade de invenções que revolucionaram nossa forma de viver. Através de suas histórias e conquistas, aprendemos que a persistência é essencial para o sucesso. Edson nos mostrou que, muitas vezes, o caminho para a inovação está pavimentado com tentativas e erros, e que o verdadeiro gênio é aquele que não desiste diante dos obstáculos, mas persevera incansavelmente. Além disso, o espírito empreendedor de Edson nos ensina que uma invenção por si só não basta, é necessário também encontrar maneiras de trazer essas inovações ao mundo e torná-las acessíveis e úteis para as pessoas. Suas criações não apenas iluminaram nossas casas, mas abriram novas possibilidades para a comunicação, a energia e muito mais. Thomas Edson deixou um legado de criatividade, experimentação e busca contínua pelo conhecimento. Suas lições são um farol para os inovadores de hoje, inspirando-nos a abraçar a curiosidade, enfrentar desafios com determinação e buscar soluções que melhorem a vida das pessoas. À medida que nos despedimos de Thomas Edson, oramos sua memória celebrando suas invenções, suas ideias revolucionárias e sua paixão pela inovação. Que seu espírito inovador continue a inspirar futuras gerações de inventores, cientistas e empreendedores a trilharem seus próprios caminhos para a grandeza. Tchau! Tchau!